Olá e hoje começa o meu giro turístico em Roma gente depois de 18 anos de Itália é a primeira vez que eu venho em Roma e venho com vocês com a Empre Brasil lindo né é só comer muita coisa bonita vem por aí entre o Berazucas em Roma Empre Brasil lindo né é só comer muito bom Empre Brasil lindo né é só comer muito bom E esse é um monumento que foi feito para homenagear todos os mortos em guerra Templo de todos os deuses antes de Jesus Cristo o povo adorava vários deuses e foi construído esse Templo de todos os deuses para que pudessem a cada um adorar o seu Deus Templo de todos os deuses 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 Templo de todos os deuses